Agora é o seguinte, será que tá rolando de novo ou ainda não acabou? Bruna Marquezine faz nova declaração pra quem? Pro Neymar. Bruna Marquezine quebrou o silêncio e falou pela primeira vez sobre Neymar. Em entrevista a uma blogueira, Bruna foi questionada sobre o ex-namorado e foi só elogios a ele. Ele é uma pessoa muito especial e é uma pessoa, tanto ele quanto toda a família dele, eu vou ter sempre um carinho muito grande e um respeito por eles muito grande também. É assim que se vive, pessoal, que se tem namorado, é uma pessoa madura. Não, Neymar, sem dúvida, é uma pessoa que eu respeito e tenho muito carinho. Bruna também falou que gosta de namorar, desde que seja no momento certo. É tão bom namorar, mas é tão bom quando tá na hora certa. Ficar sorteira é bom. É bom também. É, mas namoro, acho que tem que ser com a pessoa certa, na hora certa. Ela ainda disse que jamais abandonaria a sua carreira por um amor. É muito injusto você abdicar das suas coisas por alguém, por mais que seja o amor da sua vida. Eu namorei uma pessoa que morava longe e a gente nunca exigiu isso um do outro, porque eu acho que os nossos sonhos é uma coisa tão nossa, sabe? Que diz tanto sobre a gente, que... Seria egoísta do lado dele? E do meu. E do seu falar, não, então não vai jogar. É, é muito, é injusto. Em relação ao assédio, Bruna disse... Quando eu comecei a namorar também, por ter namorado uma pessoa pública, aí aumenta mais ainda, né? Já seria um namoro público, mas com uma outra pessoa pública, que também tá num momento, muito bem, com uma mulher, então... A gente se importa sim com o que falam da gente, com o que pensam da gente. Do cabelo. Não adianta virar e falar, ah, eu não me importo, não tô nem aí, se saiu isso, se saiu aquilo, é mentira. A gente se importa, afeta a gente de alguma maneira. Só que a gente tem que escolher de que maneira vai afetar. E eu sempre pensei assim, eu vou me privar de fazer as coisas, de fazer um papel que vem falar que é ousado demais? Eu vou me privar de estar com o cara que eu quero, porque vão falar que é errado?